Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Xiaomi 12X O último integrante da linha top da Xiaomi em 2022 A Xiaomi lança esse aparelho com o mesmo design e especificações do Xiaomi 12 Só que aqui temos um poder de processamento ligeiramente inferior Mas galera, isso não ofusca em nada Toda a maestria desse smartphone, porque ele vem sim com um processador muito bom Que é aí o Snapdragon 870 Conta com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno Pela AMOLED de 6.28 polegadas Com mais de 68 bilhões de cores Dub Vision HDR10 Plus E 120 Hz refresh rate Tripla câmera traseira, cena principal aí com 50 megapixels Outra grande angular de 13 megapixels E por fim, uma telephoto de 5 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 32 megapixels E pra finalizar, uma bateria de 4.500 mAh Com carregamento rápido de 67 watts Esse aparelho tem sido aí um sucesso absoluto nas vendas Porque nos entrega aí tudo que a nova geração de top de linhas da Xiaomi Nos entrega, só que é um preço mais convidativo Eu já tinha gostado demais do 12 e do 12 Pro E se seguir a mesma linha Com um pouquinho menos de poder de processamento Esse 12X A galera, sem dúvida alguma Eu vou gostar demais Ficou interessado? Link pra comprar tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E bora conferir O unboxing Primeiras impressões Do Xiaomi 12X Bom galera, então vamos lá ver o que vem na caixa do Xiaomi 12X Tá na mão aí uma caixa muito simples, né? Branca com os detalhes aqui As escritas em um bronze Que eu particularmente gosto bastante É bem clean Mas significa que temos aí um smartphone mais premium em mãos Temos aqui ó, 12, referente ao modelo do smartphone aqui Xiaomi 12X Sound by Harman Kardon Sim, essa parceria da linha top da Xiaomi Com a Harman Kardon É realmente sensacional E ele entrega um áudio muito bom Aqui a referência é o 5G A logo da Xiaomi Na lateral aqui temos Xiaomi 12X E um acesso facilitado aos serviços do Google Xiaomi novamente E aqui poucas informações Se trata da versão com 8GB de memória RAM 256GB de armazenamento interno Na cor purple Ou seja, temos uma cor diferenciada Uma cor roxa no smartphone Vamos aqui abrindo a caixa Tá aqui lacradinho Deixa eu tirar o lacre Maravilha Lacres rompidos E vamos abrindo a caixa Tá aí Logo de cara já temos aquele envelope padrão da Xiaomi A escrita Xiaomi Aqui design by Xiaomi Aqui encontramos a chavezinha para remoção da gaveta Colocar os seus chips de operadora Aqui dentro encontramos manual de usuário Termo de garantia Essas coisas que ninguém lê Uma capinha para você já proteger o seu smartphone Isso é muito bom Já temos o aparelho Vamos deixar aqui de lado E ver o que mais vem dentro da caixa Encontramos aqui o cabo para carregamento e transferência de dados No padrão Eita lasqueira Tipo C Tá aí ó Cabo bem grosso Bem resistente De excelente qualidade E por fim o seu carregador Monstruoso de 60 Eita 67 watts É mesmo um monstro Claro Não é o mais rápido que temos no mercado Mas já é excelente É isso que vem na caixa Vamos ao que interessa ao Xiaomi 12X Eu tinha me esquecido como ele é gostosinho de se pegar Ele tem o mesmo design do 12 Tá galera O mesmo tamanho Então é realmente um aparelho muito confortável Isso daqui Para a mão de mulheres De meninas Que tem mãos um pouco mais delicadas Um pouco menores É excelente esse tamanho Muito top mesmo Temos aqui as especificações Que eu já falei aí no início do vídeo Deixa eu tirar aqui esse plástico Maravilha Vamos ver se tem alguma coisa aqui na parte traseira Temos sim Deixa eu tirar aqui Cara Já dei uma Vistadinha de olhos Na parte traseira E tá linda Que que é isso Vamos lá De frente Já dá para perceber Que se trata de um smartphone Mais premium Porque temos essa tela Levemente curva E o acabamento Realmente é Espetacular Gostei Gostei De frente está muito bonito E olha Mais uma vez Ressalta o tamanho do smartphone Tá muito confortável Muito levinho De se pegar Na lateral aqui Já temos uma frame de metal Ou seja Já temos materiais premium No smartphone E olha só A cor dessa traseira Já aparecendo Chega de falar E vamos logo Para a traseira Do menino Que coisa linda Que tá esse smartphone Olha isso galera Muito bonito mesmo Uma cor diferenciada Aqui meio que um Dourado No conjunto de câmeras Que combina muito bem Aqui também Com a lateral Que tá em dourada E olha isso Olha a cor desse aparelho Espetacular Pera aí Tapa na traseira Do Xiaomi 12X Aqui temos a escrita Xiaomi 5G As certificações Do smartphone Seu conjunto de câmeras Muito bonitinho Como vocês podem ver Com uma, duas, três lentes E o seu flash Esses riscos Dividindo os módulos Tá muito clean Mas também deixou Muito bonito O design Desse conjunto de câmeras Na lateral direita Encontramos o seu botão power Seus botões de volume Na parte superior Temos o seu infravermelho Aqui referência A parceria da Havan Kardon Com o áudio Do menino Também encontramos Um microfone Para redução de ruídos Na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Somente linhas de antena Ao redor de toda essa lateral E aqui embaixo Encontramos o seu Alto falante principal Conector tipo C Microfone principal E a gavetinha Para colocar os seus chips De operadora Vamos ligar esse menino Que top que tá esse aparelho Galera Gostei demais da cor Vocês sabem Quem me acompanha Sabe o quanto eu gosto De smartphones Com cores diferentes Que fogem ali do preto Do branco Então Essa cor aqui Tá realmente muito bonito E o efeito Também que ela tem Na parte traseira Tá espetacular Gostei demais Tá aí Xiaomi Enquanto ela inicia Aqui em cima Temos seus piques Para ligações Também sensores De luminosidade De proximidade E aqui No furinho na tela A sua câmera frontal Já embaixo Não temos nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação Por gestos Tá aí MIUI 13 Padrão Lindo da tela Eu vou fazer todas as configurações Já já volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está A belíssima tela Do Xiaomi 12X Tá muito bonita mesmo Até porque Temos uma tela aí Com 68 bilhões de cores Eu não sei de onde Eles tiram tantas cores Mas essa especificação Da tela É uma AMOLED Com cores muito vibrantes Muito bonito Com aquele preto Bem sólido E o aproveitamento Da parte frontal Também do smartphone Tá incrível Pouquíssimas borras Na lateral direita Esquerda Em cima E embaixo E claro Levemente curva O que deixa O smartphone Extremamente premium A única coisa Aqui que temos Na tela É essa camerazinha O furinho Que no dia a dia Não atrapalha Em nada A visualização Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Se trata da versão Global do smartphone Temos aí a MIUI 13 Dos 256 GB Temos aí ocupados 49 GB Sendo que eu já baixei Genshin Impact E tudo mais Desses 256 GB Deve vir disponível Uns 240 Para utilização Tá Temos aqui Como eu falei MIUI 13 Android Android 11 Tá Já fiz aqui As configurações Do leitor de pressão digital E face lock Então vamos testar Isso agora Primeiramente Leitor de pressão digital É na tela Super estiloso Colocou o dedo Ele faz o desbloqueio Está muito rápido Muito estável Todas as vezes Que eu acionei aqui Ele fez o desbloqueio Sem nenhum problema E é isso que importa Você tem aí Uma agilidade muito boa E também É totalmente seguro Com relação aí Ao face lock Ele também faz Um desbloqueio Extremamente rápido Mas se trata De um face lock Relativamente simples Que conta apenas Com software De reconhecimento facial Não temos nenhum hardware Aqui de reconhecimento 3D Ou TOF 3D Ou infravermelho Então como eu sempre falo É melhor utilizar O leitor de pressão digital Que aí sim Você vai estar 100% seguro Vamos dar uma olhadinha Agora nas câmeras Do menino Bora lá galera Ele tem o mesmo conjunto De câmeras Que tem ali O Xiaomi 12 Então se você Quiser dar uma comparada Eu vou deixar aí Várias fotos No drive Então você pode pegar aí O drive Tanto do Xiaomi 12 Quanto do 12X E dar aquela comparada Para ver se existe Alguma diferença Mas eu acredito que não Porque realmente É o mesmo conjunto de câmera E as mesmas lentes Tá bom? Menu de câmera Da Xiaomi padrão Modo foto Modo vídeo Modo pro Também temos aqui O efeito retrato E mais várias outras opções De fotografia Então vamos lá Tirar essas fotos Que a gente sempre tira aqui Primeiramente aqui Em 1X Ok Vamos passar agora Para grande angular Maravilha Vamos tirar também Uma em 2X Ele conta com uma telephoto É uma telephoto De 5 megapixels Mas já temos aqui Uma telephoto No smartphone Vamos ver se ele tem aqui O modo macro Tem um super macro Vamos tirar aqui Esse super macro Pra ver se é super mesmo Vamos lá Pera aí Pera aí É melhor eu segurar Isso aqui na mão Olha 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 Eita Gostei O super macro É super mesmo Muito top Muito bom Vamos agora Para a câmera frontal Do menino Deixa eu tirar Todo o nível De embelezamento Maravilha Agora sim Ok Todas as fotos tiradas Vamos então Analisar A qualidade Dessa belezura Do Xiaomi 12X Primeira foto Que a gente tirou Foi essa daqui Em 1X Muito interessante A foto em 1X Gostei do equilíbrio No geral Tá uma foto Bem equilibrada Tá Não puxou Para o amarelado Nem para o azulado Soube lidar ali Com a parte traseira Bem escura E também Com a softbox É claro Não ficou perfeito Mas fez um bom trabalho Ao meu ver Aqui Com belo nível De detalhamento Nessa câmera Nessa foto Tirada com a lente principal De 50 megapixels Do smartphone Passando aqui Temos a grande angular Gostei do equilíbrio Entre uma foto E outra Tá bem próximo mesmo Não tá igual Mas tá bem próximo Também gosto Da grande angular Temos um campo De visão bem maior E também com equilíbrio Muito interessante Até mesmo a cena ali Que é pequena Não é o ideal Para uma grande angular Ele conseguiu dar Um destaque Então gostei aqui Da câmera grande angular Passando aqui Temos a 2X Tá interessante É uma foto bonita Não tem do que reclamar Dessa foto em 2X Continuamos com bastante detalhe Alguém mexeu na minha mesa Que derrubou o piano E o violão ali na cena Mas tá sim Uma foto bem bonita E o que eu gostei mesmo Desde a primeira vez ali Da primeira foto Que eu vi Foi o nível de cor Pra mim tá muito bonito Mesmo as cores Da fotografia Passando aqui Temos a macro Me surpreendeu Esse modo super macro Tá muito bonito Com bom nível de detalhamento Olha O meu canivete É extremamente pequeno E ainda Eu peguei ali O parafusinho Do canivete Com os arranhados Ou seja Tá realmente Muito boa O nível de macro Do smartphone E por fim Temos aí A sua câmera frontal Aquele estilo chinês Deu uma esbranquiçada Na minha pele Mas no geral O nível de detalhe Tá muito interessante Da câmera frontal Disso eu não tenho Mesmo do que reclamar É realmente incrível O nível de detalhamento A resolução é muito boa Da fotografia Só acho que O pós processamento O esquema de cor A inteligência artificial Pra dar o tom da pele Ainda nos chineses Deixa um pouco a desejar Mas no geral Gostei da fotografia Muito interessante O conjunto de câmeras Aqui Do Xiaomi 12X Aproveitar Ouvir um pouquinho Da qualidade do áudio Desse menino Deixa eu ver aqui Colocar no máximo Lembrando que temos aqui Um áudio estéreo Em parceria com a Harvard Card Bora lá Por ti Mi coração palpita Siempre he sido Tu chiquita Cuantos te amos Bueno ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte Que te amo Ya van segundos Y te extraño Que dure siempre Esta casualidad Qualidade de áudio Olha muito top Muito bom mesmo Temos a mesma quantidade de som Se é que existe isso Mas enfim Saindo em cima e embaixo Não é que esse daqui É mais forte Do que esse Não, não, não É bem equilibrado Então isso eu gostei demais E a qualidade no geral É bem encorpada Muito top mesmo O som estéreo do smartphone Com relação aí A taxa do YouTube Pra galera que gosta Ele marcou a pontuação De 573.525 pontos Uma pontuação Muito boa O suficiente Pra rodar Absolutamente Tudo que temos Disponível aí Na Play Store Tá bom Eu já testei Vários aparelhos Com o Snapdragon 870 E é mesmo Um show Eu achei genial A Xiaomi ter lançado Esse 12X Com um preço Mais abaixo Sem abrir mão De ter um processador Top de linha Porque sim É um processador Top de linha Não é da geração atual Mas dá muito bem Quanto é do recado E é isso que eu vou mostrar Agora pra vocês Rodando Genshin Impact O jogo mais pesado Disponível Na Play Store Então Bora lá Pronto galera Jogo carregado Já tô tomando um steco aqui Pelo amor de Deus Quem tá aqui Me atacando Não faz sentido Não faz sentido Eu nem tava olhando Mó vacilo Mas antes de começar Ali minha briga Deixa eu mostrar Aqui pra vocês A resolução que se encontra Gráficos Tá tudo No talo A 60 FPS E vocês aproveitem Pra curtir mais um pouquinho Da qualidade da tela E também do áudio Do menino Deixa eu dar um steco Aqui nesse pessoal Pera aí Sai pra lá Eita Eu não acredito Eu morri Pelo amor de Deus Hein Vai Brinca aí Com o meu bonequinho Toma Caraca Tô tomando muito teco Ah, eu sou muito ruim Gente Diz aí Tem alguém pior do que eu Eu não sei Eu não sei Sinceramente Eu sou muito ruim Ah, eu morri de novo Pelo amor de Deus Eu consegui matar Dois personagens Nesse pouquinho de tempo Eu não mereço Gente Eu não mereço Jogar jogos aqui Em smartphone Pelo amor de Deus Eu sou muito ruim Mas enfim Tá rodando perfeitamente Aí Genshin Impact Na mais alta resolução O Xiaomi 12X Galera Vamos então Para o apanhado geral Dessa gracinha É uma gracinha mesmo Diz aí Olha essa cor Tá bonita demais Com relação ao design Eu gostei Gostei muito Eu já havia gostado Do 12 Do 12 Pro E aqui nessa cor Bem diferente Tá espetacular Gostei muito mesmo Do design Do smartphone Tá A tela Compõe também Muito bem O design do aparelho Com aproveitamento Sensacional Aqui da parte Frontal Temos muita memória Disponível A MIUI Mais atual Android 11 Som estéreo De excelente qualidade Que mais Câmeras muito boas Eu gostei mesmo O que me surpreendeu Foi a macro Não lembro se a macro Do 12 Pro E do 12 Era tão boa assim Mas enfim Aqui eu gostei Bastante Vale lembrar Que tem muito mais fotos Na descrição do vídeo No drive Para que vocês Muito legal Muito legal Muito justo Preço bom Sem deixar de lado Um nível De premium De ser um smartphone Top de linha Tá muito bom Acertada demais O lançamento Do Xiaomi 12X Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o aí Se não gostou Deixa o aí Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera